Gente, estou aqui, estou na minha mãe, estou no meio da rua. Estou vendo para vocês tudo. Estou indo lá almoçar. Estou indo de verdade. Oi, mamãe! A mamãe não causa dinheiro. Gente, a Maria passou para o mercado e falou, mamãe, eu preciso comprar bombom. A minha vovó tem. Sabia que a minha vovó tem? Estou gravando disfarçado, gente. Eu quero comprar bombom na minha casa. Ah, por acaso, entendi. Gente, a rua está parada. Está tão frio, meus olhos estão até gelados. Tão frio que está. Eita! Está frio demais. Estou com medo de alguém vir atrás de mim, gente. Eu vou comprar. Espera aí. Gente, estou aqui quase chegando. Eu vou falar para vocês que a minha irmã está vendendo boticário. Gente, tem uma leitura que deixou o número aqui. Eu chamei ela lá no WhatsApp, mas ela não me responde. Acho que é Leidiane o nome dela. Coisa assim. Não me responde. Gente, se vocês forem realmente comprar o produto, tá? Aí você deixa o número aqui, porque para mim ficar conversando lá, gente, é bem corrido ficar atendendo vocês, sabe? No WhatsApp. Estou passando pela Avenida. Vou atravessar a rua. Gente, a rua está movimentada. É um perigo aqui. Então, me chama lá, gente. Gente, quer dizer, eu vou chamar vocês. Espera aí, gente. Ai, que mais que não cai. Rodinho do carrinho vive caindo. Acho que eu vou ver se estou tentando colar ela. Me chama lá no WhatsApp. Quer dizer, eu vou chamar vocês lá se vocês, gente, for realmente comprar, tá? Porque... Ai, meu zóio. Deixa eu tirar o pessoal. Porque, igual eu falei, eu posso falar um bom dia, mas é difícil eu responder alguma mensagem, porque é corrido para mim, entendeu? Ai, gente. Mas é isso. Passa no canal das minhas quatro parcerias lá, tá bom? Está todo o link aqui embaixo. E se você que é canal divulgado, né, que é parceria, me chama lá no Instagram também. E é isso, gente. Está chegando. Passa um tantão para o menino ainda, mas... Já acostumei, já. Gente, já almocei na vovó. Agora vou procurar um doce para eu comer, porque eu vi um doce aqui. Eveta, tem doce aqui, né? Tem uma pacote. Eu vi um dos daquele pequenininho. Onde que está? Aquele docinho de leite pequenininho? Não, é pacote. Será que está no geladeiro? Ai, tem. Vamos ver. Oi, Maria. Já que eu vou... Procurando docinho. A formiga tratar do doce. Eu vim aqui. Ai, filha. Não fica descalço, não. Oi. Oi. Vou perguntar para o vovô. Será que o vovô comeu tudo docinho, vovô? O primo está vendo a minha aranha, não é primo? Olha a minha aranha que o primo está vendo. Ei, primo, velho. Já que você vê a vovó aqui no cobertinho. Fala, vovó. Aquele vizinho já, que nem aquele coelhinho de roda para comer, beber, copinho de roda. É, né? Queria coisa fofinha. Você tia está vazando mamada, Maria? Eu tomo vitamina. Vitamina, para Maria vai ali para o primo. Não. Não vou mais gostar dela, não. Pode, tia. Eu não vou gostar de você. Ah, vovó. Vai sim, vovó. Vai, vovó. Essa chuva vai ficar o dia inteiro, gente. Não passe para mim e tia aqui. Pode? Pode ir. Vai tomar tudo, hein, Maria. Maria não trouxe mamadeira. Não tem nada. Toma, Maria. Segura. Toma tudo, tá? Não vai sobrar para mim. É, a Maria... Filha, toma certo. Segura bonitinho. Minha mãe já vai limpar. Toma. Hoje não trouxe mamadeira. Então toma no copinho. Vamos ver se vai ficar. Eita. Gente, estou indo embora, ó. Estou assim, de guarda-chuva. E a Maria está indo cair bem protegida, ó. Ela está ao contrário, ó. Sentadinha com aquela blusa de frio mesmo. Não vai pegar nem a friajinha. Tem que ir embora. Porque essa chuva aqui é aquela chuva que fica o dia inteiro, gente. Não passa. Então... Caí na Maria. Ela veio semana passada. Vai sujar tudo. Mas tem problema. Vai aí, já. Minha irmã está comigo. Daí... Ela vai aproveitar que ela vai lá em cima. Daí eu estou indo também. Ai, gente. Só chove. Mas é que bom que está chovendo, né? Melhor do que que ela seca. Vai ver. Está seca. Meu Deus do céu. Tá bom, hein, Maria? Está gostoso, né? Está quente, né? Está aconchegante. Eita, nós. Não entendo assim por causa do preço. Não se faz. Não percebe, não é? Eu cheguei perto da prefeitura. Tô cansado. Está chovendo, ó. Continua chovendo. Doideu. Eu saí de chuva, né? Eu nem sabia que ia chover. Estava nublado só. Maria, vamos seguir em frente E agora eu tô com o câmbio Só no blado Nem eu sabia que ia chover Só no blado O tempo já tá avisando, ó, vai chover Ih, tá saindo caminhão ali agora Caminhão, caminhão Deixa eu desligar, gente Quase perto do mercado, ó Gente, cheguei em casa Não saia debaixo de chuva Não, quando eu saí, vocês viram, não tava chovendo Gente, tá chovendo, graças a Deus Cheguei em casa A chuva só veio aumentar mais agora Só foi chegar, a chuva aumentou, graças a Deus Ó, segurando a chuva, empurrando o carrinho Não é fácil Não Não, Maria Ai, ai, cansei Gente do céu Cansar muito, casa minha mãe, vocês veem Do outro lado da cidade E, é isso Dormendo, tá debaixo da casa Ó, a roupa não secou ainda, ó Ó como tá lá fora a chuva Ó Só que chove, né, Maria? A Maria tá com sono Ó o carrinho, gente, moiou, ó Maria ainda bem da corvinha, ó Agora vou secar ele Ó, rodinha cheia de terra Essa bolsinha que eu pendurei aqui, ó Tem um negócio que durar, né, Maria? É isso Meninas, já é Seis e vinte da noite, né? Falar da tarde Da noite, né? Porque tá escuro E, agora, eu vou... Vou dar uma estudadinha aqui Nossa, minha blusa tá ligando aqui Uma estudadinha do Collor Passei de lição, gente Agora vamos para a nova lição Que não é fácil É difícil Meu povo do céu Como que é difícil E vou... Ah, vou fazer a minha madeira Para a Maria Vou... Tô com fome, sabe? Engraçado Eu não tenho que falar fome Muito engraçado isso Eu vou tirar esse aqui Do meu esposo Eu vou arrumar aqui A linha da Maria Tá lá fora, gente Eu tenho que pegar Naquela hora Eu fiquei sem coragem De pegar e... Limpar, imagina Eu limpar Nossa, a lição é grande Quem é fazendo aula de música aí Qual lição vocês estão? Fala aí nos comentários pra mim Ó, tô na lição vinte e quatro Ó, que tamanho que ela é Ela é grande, né? Ela foi ter esse louvor Vamos ver Gente, vai fazer a gelatina de laranja Que a Maria tava pedindo, ó Ela mesmo faz, né? Claro, essa água não tá muito quente não Porque eu misturei com água Tá saindo fumacinha assim Mas não tá quente não Misturei com água gelada Aí ela vai pôr o pózinho e mexer Aí ela vai pôr o pózinho e mexer Não é, Maria? Vai fazer? Aí tá descantando o arroz ali E vou fritar o ovo e temperar o feijão Mãe, eu vou querer gelatinho Não antes de dormir Meninas, agora eu vou fritar ovo Olha só o ponto com o meu feijão Que eu amo deixar o meu feijão Olha só Agora eu vou deixar assim, ó Grosso, né? Com o caldinho grosso Aqui é o arroz Os três que eu esquentei, né? Agora eu vou fritar o ovinho, né? Reparem a feijadeira, gente Porque é o único que eu tenho aqui, tá bom? Eu vou pegar o ovo agora na geladeira Gente, que geladeira fria Tá frio, né? Ih, essa geladeira é muito fria demais Ó O ovo eu vou pôr aqui Ó, vou mostrar pra vocês Peraí, peraí, geladeira Fecha não Ó, a gelatina, como que tá? Ela tá Ah, tá mola ainda Eu balanço tudo Eu deixo aberto, gente Mas eu tenho que fechar Tem uma tampinha Ó como a geladeira tá vazia Eu tenho que fazer crompa Peguei esse suco Ixi, meu suco tá muito gelado Meu Deus Por que que eu não tirei logo? Antes, peraí Deixa eu pôr aqui Aí É isso, gente Agora eu vou fritar o ovo Eu pego o óleo Bem pouquinho, gente Tudo que eu vou fazer Eu coloco pouquinho óleo De nada, sabe? Ó, quer ver? Só esse aqui mesmo Que vocês tão vendo Isso mesmo, gente Só isso Né? Aí eu queria mesmo usar azeite Mas é azeite, gente Eu não gosto em carne Nossa Eu gosto em comida Mas falou colocar azeite em carne E ovo Não é comigo não Não gosto não Eu vou fritar aqui, gente Já que eu volto, tá bom? Gente, quem gosta de ovo E chegou até nesse meio de vídeo Comenta assim Eu amo ovo Pra me saber, ó Tá aqui dois ovos de uma vez Eu tirei a tampa dali E pôr aqui Aí pôr sal Hoje eu tô calinha enrolada Meu pai Eu ia falar pôr sal Eu falei pôr sal Pôr sal, ó Vou abaixar o fogo, né? Gente, dá um dó Deixa eu fechar o fogão Olha que eu desfirei esse pingo De óleo Vida real, né? Ih, sobrou um aqui Vou ver O tamanho daquele ovo ficar Ele é grandão, esse ovo, ó Aí eu frito mais um Gente Hoje é quinta-feira Tô dando organizado na casa, ó Arrumei a cama Hoje é quinta-feira, tá, gente? Onde foi quarto Tô gravando um pouquinho hoje Mas eu vou encerrar o vídeo também Porque eu não gosto de gravar dois dias Porque fica estranho Eu guardar essas coisas, ó Laranja Óleo Pão Coisinha Maria tá aqui Ih, o que eu vou fazer? Ah, vou tirar o lixinho do banheiro agora Ai, Gela Ai, que talasqueira Deu pão tudo, hein? Ai, gente Eu coloco vocês Eu faço cada caminhar Que eu olho Quase estrago a cama Tirar o lixinho Ai, quero largar meu cabelo Que vai ser tão sujo Fazer almoço E olha Tirei o lixinho do banheiro Agora eu vou tirar o da pia A Maria tá aqui Ota Saiu um solzinho, povo Que benção, divina Olha, o frango tá aqui Ó, o frango tá aqui, ó Saiu no gelo Mas eu tô fazendo ovo, ó De novo Antes na janta eu fiz ovo frito E eu fazendo ovo cozido Se eu com a pressa Que arrozinho e feijão O feijão que tá É, que eu falo? Tá super vendo Gente, daí daqui a pouco eu vou almoçar Já fiz tudo o meu serviço Que no mercado Dei bem na Maria Só falta eu lavar o cabelo Né, tomar banho O cabelo tá muito sujo Olha Meu Deus E é isso, gente Beijos Fica com Deus Até o próximo vídeo Tá? Deixa o like Vão no canal da minha parceria Que tá tudo aqui embaixo E tchau Tchau